Fica você em baixo e eu fico em cima picando Fica garantindo o varandê um pouco Passou, passou, passou Tá comendo Parei de garantir meio 3, 3, 3 Porto 1 Veio pra direita, tá de AWP e meio Tá de AWP e meio Tem uma Iga no meio do caminho lá O que você vai pegar? Próximo Tá tirando lá mano Tá lá, tá lá de AWP Vanda, vanda, vanda Passa a varanda, passa a varanda, corre, corre Boquei aqui a varanda já Cuidado ele jogando nesse smoke aqui do meio Pode ir, pode ir Ah, olha a pau Vamo explodir com flash Mano, é muita confiança isso, cara Cês zoa, é muita confiança Que isso, cara Aaaaah Mola, segura os 2 flashs Segura uma e segura outra Aguei uma, segura outra Aguei outra Aguei outra Tô descendo meio, galera Tchau Tchau